O cara tá improvisando no chofar, mano, que é isso? Fala, rapaziada, quer assistir o meu canal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao multi-instrumentista OneArt Burr. Se você gostou da ideia, já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal, que aqui o conteúdo é diferenciado. Sem mais enrolação, vambora pro vídeo. Bora lá, hein? Seu com o disco voador ali já, filho. Ih, já começou já a falar dele. Que é isso, irmão? É o beatbox que o cara faz, mano. Que é isso que o instrumento é esse, mano? Tipo um violino. É um violino. É um violino. Maneiríssimo. Que é isso? Ó, a mega produção, filho. Alguém que toca assim na... Na praça? Ó. Ó o descovador aí, ó. E muita gente olhando, filho. Ó, Meli. Muita câmera. Ó. E aí, ó. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Ao vivo, o cara fazendo ao vivo. Sensacional. O cara toca, o cara canta, o cara faz beatbox, o cara faz tudo. Mixagem, tudo. Vamos com teclas, vamos com teclas. Tem uma guitarrinha ali também. E a blusa do Mr. Beats. Você é boa a guita, hein? O que é isso, mano? Baulho da maneirinha. O que é isso? Não, não, não. Tá крик. ата. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?